Tô com medo Vem cá Vem cá Com a chuva Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vai, vai, vai . 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 Eu nem sei se vendem aqui na peça E aí pra mim a gente eu já me lembro Bom dia, guardado com eu Eu lembro aqui e depois já passou. Eu até o tempo? Eu passei lá no dia, eюсь para um dono. Eu vou ficar aqui rosa, eu vou sair. Eu vá para a minha casa e um dia e diz exemplo Eu vou ver agora. Eu vou ver a caça e de ver e vai ver que eu não sou. Eu estou aqui. Eu vou ver a sua casa. E aí Você conhece o que é? Sim, é isso. Sim, eu estou dando para o lado. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Eu não sei. Eu vou te dar uma vez. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou te dar uma vez pra você. Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Você garota não. Mas se me verá? Bem, você só não se vamos todos mais um. Linda, você não me dá? Agora você também quer tudo. É isso. Você ent back! Para que ela brother ou alguém tambémou sunset? Eu não sei. Pra cidade. Eu não sei. Boa noite, hoje eu vou para mais tarde aqui. Certo? Eu sou anacron. Estou aqui em Salahara. Estou aqui em Salahara? Em Salahara. Aqui em Salahara. Ok, muito bem. Aqui em Salahara, vamos lá. Ok, vamos lá.